Música Prefeitura inicia as obras para a recuperação da ponte José Felipe Ziede de acesso a zona leste de Itupã. Parte da via segue interditada para veículos e pedestres. Na segunda-feira dia 28 as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciam os primeiros trabalhos para a recuperação da ponte José Felipe Ziede. Na rua Silvio Bocato, após fortes chuvas, danificaram parte do local. Houve rompimento na rede de galeria, danificando parcialmente as duas linhas de tubulação de diâmetros de 60 e 80 centímetros. Parte do aterro, calçado e asfalto também foram levados, impedindo a passagem de veículos e pedestres na parte direita da via em direção à Avenida Tabajaras. Inicialmente, as equipes iniciaram a limpeza parcial e desobstrução da rede. Para a execução dos trabalhos está sendo utilizada uma escavadeira hidráulica, adquirida recentemente pela Prefeitura, e que será fundamental para reduzir o tempo de execução dos reparos e os custos da obra. A previsão é de que a finalização da obra fique entre 15 e 20 dias, caso não chova forte nesse período. Aquele local é de grande acesso para a população. Diariamente, centenas de pessoas se deslocam para o trabalho, para a escola, para usar ali a infraestrutura, supermercados. Ou seja, é uma via importante de acesso à cidade. E no último final de semana, devido às chuvas, houve ali o rompimento de parte da questão onde passam as pessoas da calçada, da tubulação à via em si, não chegou a ser destruída. Mas, é preciso essa manutenção para que a própria via não tenha um problema mais sério ali. Então, há 15 a 20 dias, a Prefeitura devolve esse espaço à população. Enquanto isso, algumas ações alternativas são realizadas e parte da via está liberada para o trânsito de motoristas, pedestres e pessoas que utilizam diariamente aquele espaço. Recadastramento de veículos escolares começa nesta sexta-feira, dia 1º, e segue até o dia 29 de abril na Secretaria de Planejamento e Infraestrutura. A Subsecretaria de Segurança e Trânsito iniciou o prazo para recadastramento de veículos para o transporte escolar. O procedimento pode ser feito até o dia 29 de abril, sendo obrigatório aos proprietários de veículos e motoristas autônomos que prestam serviço de transporte escolar. Os interessados devem procurar a Subsecretaria de Segurança e Trânsito, que funciona anexo à Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura, na Rua Iambiquaras, 1555, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os veículos passarão por vistoria para a verificação de itens de segurança e o estado de conservação do veículo, situação dos pneus, condições dos bancos, cinto de segurança, entre outros itens. O recadastramento de transporte escolar é importante para diferenciar profissionais autorizados dos motoristas que operam sem licença. Para recadastrar o veículo para o ano de 2022, é necessário apresentar RG, CPF e CNH e também documento do veículo. É preciso apresentar também comprovante de endereço, antecedentes criminais, pontuação da CNH, certidão negativa de débito municipal, autorização para exercer atividade remunerada registrada na CNH, curso, CESTE, SENATE e cópia do Alvará de Autônomo. Essa notícia é importante para aqueles motoristas que usam vans, veículos adaptados para transportar as crianças das escolas particulares, estaduais e que cobram isso das famílias. É um serviço privado que é prestado e para que a pessoa possa fazer, o seu veículo precisa estar em condições para fazer esse tipo de transporte. E fica uma dica para os pais aí também. Sempre que você for contratar um serviço desse, pergunte se o motorista tem o Alvará. Geralmente ele tem que deixar no veículo, no local visível, para que quem for fazer a contratação saiba que aquele veículo foi vistoriado e tem condições. Tem proteção, tem o monitor, o motorista treinado, qualificado, porque não é qualquer pessoa que tenha um veículo, uma Kombi, uma van de transporte que pode fazer. É alguém que passou por treinamento porque vai transportar as crianças da nossa cidade e isso é muito importante. Na hora do embarque, na hora do transporte, na hora de deixar essa criança, tudo isso precisa ser feito com muita segurança. Então, você pai que vai contratar, veja se esse motorista tem o Alvará e desse ano de 2022. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã em região. Acompanhe. Olá, Rogério. As temperaturas em Tupã vão cair nesta sexta-feira. Os termômetros apontam para a mínima de 18 graus com a máxima em torno de 22. Além disso, a população pode preparar o guarda-chuva porque deve cair água no município a qualquer hora. Em Lucélia, o tempo também será mais ameno nesta sexta-feira. Tanto o dia como a noite prometem ser chuvosos na cidade, com mínima de 18 e máxima de 24 graus. Já em Pompeia, o sol aparece acompanhado de muitas nuvens e períodos nublados durante o dia. Pode chover a qualquer momento. A temperatura mínima será de 17 graus, enquanto a máxima não passa dos 24. E por hoje é só. Amanhã eu volto com as informações do tempo para o seu final de semana. Espero vocês. Até lá. Obrigado, Gisele Maçoca, pelas informações sobre o tempo. E assim, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Lembramos a você, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, às 8 da noite, pelo canal 34.3, Sinal Aperto, pelo canal 10 da Cabonete, e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto